Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Me disseram que você ontem foi andar de kate, é verdade? Ontem à noite, olha. Tem imagem já aí disso? Foi bem. Tá, vai fazer ainda. Fui bem. Aqui é o seguinte, eu vou dizer, tem gente aqui dentro, tem um tal de Cipollone aqui, se ele jogasse basquete, ele jogava na sexta, caía no domingo, de tão lento que é. É, demorava, demorava, mas bom, vamos lá. Falávamos nós, eu e você, sobre Rodrigo e a esposa. O que que acontece? Fabiana vivia, vivia o que ninguém merece. No início, era uma beleza a relação. De repente, Rodrigo foi acelerando por dois atalhos dos mais perigosos da vida. O atalho da bebida e o atalho da droga. E quando ele chegava em casa, ele que tem com ela, os dois criam lá, tem a menina, a filha, 13 anos de idade, o que que acontece? Ele vai, todo dia ele bate em Fabiana. A filha presencia a cada passo. Até que num determinado momento, num dia ele chega, ele chega. E quando ele chega, ele chega, completamente descontrolado, dominado pelo álcool, pela droga e por um rancor absoluto da vida. Bate na esposa de tal ordem que ela vai para o hospital e morre dias depois. Antes, ele pede para a filha e para um outro parente, para que digam, né? Ele pede para a família mentir. Exatamente isso. Mas, lógico, ninguém mente porque a coisa é evidente. Ele ainda tenta dizer que Fabiana caiu de uma escada, mas não é nada disso. Os médicos logo constatam que ela não estava, né? Que ela não tinha caído de escada e sim que ela tinha levado uma surra. Mostramos a reportagem aqui. Eu insisti na foto e me dá a imagem dele hoje. Rodrigo acaba de ser preso. Ele foi encontrado no ABC Paulista. Ele foi encontrado, ele foi encontrado numa pensão. A polícia já vinha tentando, tentando encontrá-lo. Havia pistas até que, num determinado momento, ele não teve como escapar. O que ele fez, a história começa assim. Deus, o que eu faço na borda da minha vida? A vida de Fabiana é uma prisão. Pouco a pouco, ela vai se isolando de tudo e de todos e passa a viver trancafiada num mundo que ela jamais imaginou. Tô muito mais o que a gente tá fazendo comigo. E só um culpado por isso, o marido Rodrigo. Fala, porta a minha comida, volta! Fala, volta! Fala, que estou! Depois de perder os pais, foi com Rodrigo que Fabiana acreditou estar segura. O casamento até que é bom, mas no começo, com o tempo, Rodrigo não é mais o mesmo. Ele bebe, usa drogas e quando chega em casa, desconta toda a loucura na esposa. Por que você tá fazendo isso comigo? Daqui a pouco eu quero comer, eu quero nem comida, eu vou dormir. Rodrigo nem se preocupa de agredi-la na frente da filha mais velha do casal, uma menina de 13 anos. Ele também não está nem aí com o fato de que toda a vizinhança escuta e sabe de tudo. Você não tem medo de morrer, não? Mas Fabiana, aguenta tudo calada. Não tem ninguém, apenas um irmão que pode ajudá-la. E é para a casa do irmão que ela foge depois de levar mais uma coça. Você me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso ficar um tempo aqui, posso? Claro, claro que pode. Ela fica três meses escondida, até que Rodrigo a encontra e deixa bem claro. Ou ela volta, ou ele vai matar o cunhado. Fabiana, cheguei um pouquinho, vamos conversar? Para proteger o único que lhe deu abrigo, Fabiana volta a morar com Rodrigo. Por um tempo, ele até deixa de agredi-la e o casal ensaia uma reconciliação. Nessa reconciliação, Fabiana engravida do segundo filho, um menino. Mas é só a criança nascer para tudo ser como era antes. Sozinha, filha. Deixa em paz, deixa em paz. Que ignorância, hein, Rodrigo? O problema é que agora Fabiana já não tem nenhum irmão para ajudá-la. É que ele também tem medo de Rodrigo. Numa das surras, Fabiana procura a polícia, consegue a tal medida protetiva. O que é uma mentira. Mas no mesmo dia, Rodrigo aparece e avisa. Se procurar a polícia de novo, ele mata os filhos e mata a mulher. Fabiana se vê no fundo do poço, sem amigos, sem alguém para livrá-la dessa situação e sem forças para tentar uma vida longe de Rodrigo. Naquele dia. Mais uma vez, Rodrigo chega em casa transtornado. Mais uma vez, ele dá uma coça na esposa e exagera. Não, não me solta! Fabiana é socorrida e internada em estado grave. Oi, oi, socorro! No hospital, Rodrigo ameaça a família. Manda que todos inventem uma outra história. Diz que a esposa caiu da escada. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou pegar vocês lá fora. Não tenha dúvida. Ela caiu da escada. Fabiana morre. Uma vítima indefesa. Fabiana dos Santos, de 34 anos. Dona de casa. Uma mulher que durante boa parte da vida sofreu como uma espécie de prisioneira. Ela era uma prisioneira dentro de casa. Ela era uma prisioneira dele? Ela era uma prisioneira dele. Ele não deixava ela sair. Vítima do próprio marido, Rodrigo Camolesi, de 34 anos. Alguém capaz de atacar a esposa, mãe de dois filhos dele, que morreu depois de cerca de dois meses internada. Onde ela travou uma batalha pela vida, depois de ter sido agredida por Rodrigo. Um criminoso que leva medo por onde passa. Essas mensagens de texto foram trocadas entre uma prima da vítima e Rosana, a irmã do acusado, Rodrigo Camolesi. O criminoso queria que o assassinato da esposa fosse tratado como uma farsa. Mas ele mentiu. Mandou falar que ela tinha caído da escada. E a explicação logo abaixo. A invenção era por medo de que o crime fosse descoberto. No outro texto, a irmã de Rodrigo diz. Acho que ele nem imaginou a gravidade. Só foi batendo nela. Os pais da Fabiana morreram há mais de 20 anos. Depois disso, ela teve poucas pessoas da família ao lado dela. Neste momento, só para a gente ter uma ideia do medo que todos têm do Rodrigo, para a gente conseguir gravar a entrevista de um familiar da Fabiana, nós tivemos que vir até este local que não pode ser identificado. A pessoa não quer ser revelada em hipótese nenhuma. Nem ao menos o grau de parentesco que ele tinha com a vítima, ele pediu para a gente revelar. Como é viver todo esse medo, não só seu, como das outras pessoas da família também? O pessoal fica tudo com medo, porque ele é uma pessoa extremamente perigosa. E não só a Fabiana, os parentes dele também já foram agredidos por ele, já também já. Como não só em casa, na rua também. Entendeu? O parente disse ainda que, por mais que Rodrigo sempre fosse violento, Fabiana era apaixonada por ele. O homem que a dona de casa queria ficar ao lado para sempre, também era o responsável pelo sofrimento da mulher. Ela só queria cuidar dos filhos que teve com o Rodrigo, uma menina de 13 anos e um bebê de 3 meses. Fruto de uma última reconciliação entre o casal. Ele planejou sim, porque ele já estava com isso na cabeça já. Para ele fazer uma coisa dessa, só tinha planejar mesmo, né? E foi para este parente que ela pediu socorro para ir embora. Ela chegou e falou assim, ó, estou precisando ir embora, porque o Rodrigo vai acabar me matando. No bairro onde o casal morava, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, as pessoas conhecem a má fama de Rodrigo e as brigas do casal. Os vizinhos, mesmo inconformados com as atitudes de Rodrigo, não gostam do assunto. A Fabiana e o Rodrigo moravam nesta casa que fica na parte dos fundos do imóvel onde vive a irmã do Rodrigo. Aqui, o casal, a família, eles viveram por 16 anos. Tempo que durou o relacionamento entre o Rodrigo e a Fabiana. Eram muitas as brigas entre o casal. Os vizinhos aqui da rua me contaram que era comum ouvir os gritos de socorro da Fabiana. Sempre que o Rodrigo chegava em casa, já bastante alterado pelo consumo de bebida alcoólica e também de drogas, ele começava a agredir a esposa. Os gritos dela eram ouvidos daqui mesmo da rua, só que ela tinha medo de denunciar o marido à polícia. Ela e a filha tinham medida protetiva, mas nada adiantava. A menina de 13 anos viu a mãe ser atacada e é testemunha contra o pai. Foram três vezes que Rodrigo e Fabiana se separaram e depois acabavam voltando. Em uma dessas brigas, a Fabiana se mudou, inclusive, aqui de São Bernardo do Campo e foi para o litoral sul na casa de um irmão dela. Passou três meses lá. Só que mesmo depois desse tempo, ela voltou para casa, voltou para o marido. Uma semana depois de Rodrigo ter atacado a esposa, enquanto Fabiana ainda lutava pela vida internada no hospital, ele voltou até a casa e agrediu a filha do casal de 13 anos. Quem socorreu, mais uma vez, foi a irmã de Rodrigo, que não aguentava mais toda aquela situação e procurou a polícia. Ela registrou boletins de ocorrência contra o irmão, além de violência doméstica, maus tratos e agressões. Ela também relatou sobre as várias ameaças que estava sofrendo, não só ela, mas também o marido e o medo que ela tinha que o Rodrigo voltasse a qualquer momento. A Fabiana, já no pronto-socorro, teve alguns minutos de lucidez e chegou a dizer, inclusive, que tinha sido o marido o autor do ataque. Ela foi transferida para este hospital, onde não resistiu aos ferimentos. E aí você vai vendo, nós mostramos a reportagem, uma outra reportagem mostramos outro dia, e Rodrigo, Rodrigo agora foi encontrado na mesma cidade em que ele matou a esposa. Mesma cidade, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ele não se deu ao trabalho nem de sair do local, né? Porque o normal é o cara ir para outra cidade, tentar uma outra vida. Ele se convenceu de que ali podia ficar porque a polícia não iria alcançá-lo, mas alcançou. Corta para mim, vê se eu estou errado. É uma disfarçatez o serviço público. Porque o que ocorre é o seguinte, imagina um negócio que não funciona. Então, nós já estamos mais do que convencidos de que a lei Maria da Penha foi boa, mas já era. Já era. Já não serve para mais nada. Agora eu penso no seguinte, essa é a minha sensação. Você faz lei no Congresso Nacional, mas há lobby para tudo. Homens que são pagos para pressionarem deputados e senadores na lei, quando não na base do dinheiro. Há já visto agora o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que o negócio da propina já está chegando a 50 milhões. Que é um negócio inacreditável de tanto dinheiro. Resume-se, não é. O Ministério Público pegar pesado e a Polícia Federal agir com eficiência, E é que isso tudo que arrecadou, não cair na mão de juízes competentes e num Supremo Tribunal Federal, que nesse momento tem que agir com muito rigor, resume a tudo por água abaixo. Mas o que eu não vejo, eu vejo juízes assinar essa tal medida protetiva. E não vejo um, nem mesmo, as associações de classes dos magistrados, que são algumas. Não vejo elas se manifestarem, nem os magistrados se manifestarem. Alguns têm opinião sobre tudo, mas não têm opinião sobre o dia a dia da nossa vida. Bem que os juízes de todo o país e desembargadores, aqueles que têm consciência e interesse na cidadania, bem que eles podiam fazer, tomar a frente num movimento, porque quando foi para aumentar salário, rapidamente eles fizeram. Então, deviam tomar a frente do movimento para obrigar o Congresso a mudar a tal da Maria da Penha-Lei para o sujeito ficar na cadeia, porque todo dia tem caso aqui de mulheres com as tais medidas protetivas e acabam mortas. Então, não serve para nada, porque é um pedaço de papel, como eu digo, que vale menos do que um papel de pão amassado. Resumo, nós não temos como suportar, suportar essa lei que já está completamente superada, superada.